Qual o estádio mais pica que você jogou? E como que é? O do Shakhtar, né? Na verdade o do Shakhtar... Ou treino, ou sei lá. Em questão de qualidade de gramado, o do Shakhtar. Só que o mais pica foi o do Dinamo. Que foi a final da Champions League. Você não viu as fotos dele, pai? Eu não mandei pra você? Não vi, acho que você mandou uma. Foi a final da Champions League, mano. No estádio dos caras lá. Você jogou na final do estádio da Champions League? Sim, joguei. Lindo. Você é louco. Não, Guilherme. Bem pra caralho na rua. E público, o maior público que você já pegou, mais ou menos. Tem noção? Ah, não sei. Porque o pessoal falava lá, como é que eu entendi? O pessoal falava no estádio lá. Mas tinha muita gente. Panambi, o público. Vai ser cancelado, sai, cara. Um beijo para o pessoal de Panambi. É o primo de lá. É, minha tia mora lá. Vai lá, vai lá, seguindo. Não, no onde a gente estava. No, no Palambi. Tô zoando, velho. Mas estava no público que você jogou. Não, do estádio, pai. Você jogou no estádio das final do Champions League. O Cristiano Ronaldo jogou na porra do mesmo estádio. Agora é um bagulho que eu não tenho nada a ver com futebol, mas deve ser um bagulho muito louco. Você está entrando no estádio, tá ligado? Aqui na bancada. O primeiro assim que você põe. Primeiro. Porque eu fui conhecer o estádio, tá ligado? Estava na arquibancada. O Itaquerão. Já fui no Burumbi. Fui no... Não. Aquele aqui tem o museu de futebol lá. Esqueci. Bacaembu. Bacaembu. Esse bagulho já foi muito louco. Vazio. Imagina você ir jogar, mano. Quando você entra no campo, você entra e vê. Tipo, o vestiário é embaixo do campo e aí você sobe a escada e aí vai vendo, mano. Vai abrindo o estádio muito louco, tá ligado? Isso deve ser muito louco. Chega a arrepia. Dá vontade de chorar, tipo, caramba. Lógico que dá, mano. Nossa. Eu ia chorar, eu ia. Eu sou meio pára de chorar. Aí deve ser. É muito... Muito louco o bagulho. Muito louco, mano. Dá muita vontade de... Até hoje eu fico vendo os vídeos que eu tenho, mano. Jogou uma vez lá só. Só. Isso tá ótimo. Não, duas. Lá foi duas. No estádio foi duas. Isso é na Ucrânia? Duas, é. E os estádios da Tailândia, é grandão assim também ou não muito? É. Na verdade, o da primeira e segunda, sim. O que você tava, não tanto. Pô, mas será que, pensando aqui, será que os caras da Tailândia não eram mais acolhedor por ser quarta divisão, terceira divisão? Terceira. Terceira divisão e não ser tão, como vocês falam, perna. Não, não, não. E os outros lá da... É perna esse bagulho? É perna, quando sai meio mal. É, e os caras da primeira divisão já eram um pouco ou... Não, porque eu conheci um cara na Tailândia da primeira também. Entendi. Mas muito de ser humano, parceiro humano esse bagulho, né? É cultura. Cultura. Cultura, sim, sim. Cultura. Entendi, entendi. Não, eu acho que... A Tailândia inteira é assim, mano. Entendi, pessoal. A gente é nos lugares... Bem brasileiro, assim. O pessoal quer conversar, quer... Quer desenrolar. Quer de fora, né? O rosto, o seio... Sem branche. Sem branche já muda, mano. E lá, como que é a estrutura corporal deles? Mais parrudo, mais magrinho? Mais magrinho. Mais magrinho. Baixinho, magrinho. Entendi. E os caras da primeira já ficam mais fortes, né? Mais fortes. Pessoal, mas já com a postura diferente, né? Entendi, entendi. E atualmente, tá sem time? Tá jogando? Tô, tô sem time. Tá sem time. Faz muito tempo? Não, desde o começo da pandemia. Ah, que parou. Esse ano, no começo desse ano, você ainda tava lá? Foi. Caramba. Achei que já tinha, sei lá... Não, tava lá. Aí começou a pandemia. Na verdade, eu voltei e começou a pandemia. Porque acabou o contrato. Ah, make futebol. Aí voltei, começou a pandemia, aí, mano... Aí já era. E agora tá difícil pra caramba. Quem tá empregado tem que dar graças a Deus. Imagina. Porque tá difícil. Você ficou quanto tempo na Tailândia? Fiquei um ano e pouquinho também. Um ano e pouquinho. E por que você saiu de volta pra cá? Acabou o contrato? Acabou o contrato lá. E o... Não quiseram renovar. Não quiseram? Não. Nem comigo. Tinha mais um brasileiro comigo também. Não quiseram os brasileiros. Aí a gente voltou. Mas você acha que você foi bem assim? Você pudesse dar um feedback pra você mesmo? Eu fui bem, mano.